...uma chance de ser o Japão ou a Grécia, mas o mais provável mesmo é que a gente tenha um encontro entre Costa do Marfim e Costa Rica nas oitavas de final, Mário Sérgio. Fica a expectativa, né? O planejamento tático, você, por mais fácil o que só possa parecer, o time que é mais frágil, como é o caso da Costa Rica, tecnicamente falando, se ele tem uma parte tática bem definida como tem a Costa Rica, é mais fácil você jogar contra times grandes. Agora nós vamos ter a Costa Rica enfrentando, por exemplo, Costa do Marfim, é um adversário de bom poderinho, ela vai ter que sair do jogo também, aí nós vamos ver o outro lado do técnico, o Jorge.